O que eu vou te contar agora vai fazer com que você conquiste aquele cara que você tanto quer porque são revelações que talvez ninguém tenha te contado sobre os homens. Então eu vou te ensinar aqui algo que vai fazer total diferença quando se trata de fazer aquele homem realmente criar apego por você. Meu nome é Diego, sou especialista em relacionamentos. Explico várias técnicas de gatilhos mentais que faz o homem correr atrás, comer na sua mão. Eu revelo toda a cafajestagem do homem pra você. Então se inscreve aqui pra também ter acesso a todos os vídeos que saem todo dia às 7 horas da noite aqui no canal. Mas o que eu vou te explicar aqui agora é algo que os homens fazem quando estão entre outros homens que a mulher não faz e deveria fazer, porque isso faz total diferença na conquista. Muitos homens, quando estão conversando entre outros homens sobre a vida sexual deles ou a mulher que ele pegou, ele conta sobre o que foi feito na hora do sexo com aquela mulher. Ou seja, aquela mulher fez um boquete assim assado, nossa, ela fez um boquete meio de ponta cabeça e tal. Ele conta detalhes de como foi o sexo com a mulher, mas detalhes que fizeram diferença, não detalhes comuns. O homem, ele explica assim o que a outra mulher fez com ele no sexo. Isso pro homem é bom. Por quê? Porque quando o homem conta pro outro homem o que aconteceu no sexo, os outros homens o que eles fazem? Eles captam aquela informação e usam a favor deles. Ou seja, eles criam um upgrade na mente dele sexual. Ou seja, opa, isso ele fez com a menina? Opa, isso eu nunca tinha feito. Opa, ela fez com ele? Opa, peraí. Outras mulheres não fizeram isso comigo. Ou minha namorada não faz isso comigo. Então ele vai criando um upgrade na cabeça dele. E ao sofrer esse upgrade, ele começa a criar expectativas de que a namorada dele vai saber fazer isso. Só que quando a mulher, ela não tem, ela tem alguns pudores, ela acaba não fazendo aquilo que a novinha faz. Qual a diferença das mulheres novinhas hoje, sexualmente, pras mulheres mais velhas? Normalmente as mulheres novinhas, elas comentam com outras mulheres mais novas com facilidade coisas que elas andam fazendo sexualmente, né? Então elas criam mais interesse em compartilhar experiências sexuais. O que muitas vezes as mulheres mais velhas ficam com certos pudores de falar pra amiga. Só que uma das coisas que as mulheres fazem, que os homens fazem e que a mulher não faz é o seguinte. A mulher, ela até conta pra amiga que ela saiu com um boy, que ela transou e o boy fez aquilo, fez isso, né? Só que a mulher, normalmente hoje em dia, ela não revela muito sobre o cara que ela saiu. Pra o quê? Pra não gerar concorrência. Eu não vou divulgar o produto que eu tenho, porque senão vai gerar concorrência, né? Eu vou fazer propaganda do que é meu. É verdade? Não é assim que você pensa? Por que eu vou fazer propaganda pra outra ficar de olho no meu boy? Não. Só que o que acontece? A mulher, ela não faz isso, né? E ela acaba fazendo o quê? Quando a mulher, ela não revela, ela acaba apresentando o boy pras amigas, né? Pra que elas tenham aprovação, né? Sobre esse cara. Então ela fala, faz alguma propaganda do cara e apresenta pras amigas. Ah, amigas, esse é o tal fulano, né? O boy que eu falei. E qual é a vantagem de estar compartilhando essas experiências sexuais? É que a mulher, ela acaba não conversando muito sobre intimidade e detalhes do sexo com outras mulheres. Ela acaba não pegando informações valiosas do que as outras mulheres andam utilizando, né? Ao favor delas com outro homem. Então, por exemplo, às vezes a amiga dela fez uma coisa muito foda no sexo. E se ela não entra em detalhes, ela não sabe como fazer. Então ela não consegue captar algo que a amiga fez, porque se você fizesse isso, o que você faria? Opa, isso aqui é interessante, isso aqui não. Mas isso aqui é interessante, vou utilizar no boy que eu tô ficando. Isso faz com que ele sinta que você tá dando um upgrade sexual com ele. Opa, peraí, isso aqui é novo, isso aqui eu não conheço. Ele vai comentar ou com os amigos ou não vai comentar. Quando ele tem um envolvimento mais profundo com você, é possível que ele não comente nada. Então o que eu recomendo você fazer é você criar experiências de conversar com as amigas mais sobre sexo. Pra você realmente pegar informações valiosas quanto a ela. Segundo ponto, não importa se você tá gostando do cara que você tá ficando, tá? Dá uma freada. Seja você quem determina um tempo limite pra você começar a pensar em namoro. Seja a mulher que é, né? A mulher que está no trono da relação. Não deixa ele estar no trono, no pedestal. Porque quando a mulher fica ansiosa pra namorar com o cara e tá muito cedo ainda, o cara se sente como o valor, o alto valor da relação. Eu sou o cara que posso decidir se eu quero namorar ou não. Eu sou o cara que eu posso decidir tudo. Não, é você que tem que decidir. É você que tem que falar, pô, vou pensar, não sei, não sei se eu ainda tô pronta pra namorar contigo, se eu realmente quero namorar contigo. Você tem que falar isso pro cara, entendeu? Eu não sei se ainda eu quero namorar contigo, eu não sei. Tem algumas coisas que eu preciso ainda confiar mais pra pensar em namorar contigo e abrir mão da minha liberdade pra realmente ter um compromisso contigo. Porque aí o cara entende que, opa, peraí, ela tem que abrir a liberdade dela pra ficar comigo. Quer dizer que eu tenho que lutar pra realmente fazer com que ela se comprometa comigo. Porque enquanto eu não invisto, não mostro pra ela que eu quero ela de verdade, ela tá livre ainda. E livre pra conhecer outra pessoa. Mostre pra ele que é você que tem que pensar, não tá ainda confiando o suficiente, não tá realmente empenhada ou disposta a namorar com ele ainda porque acha que é cedo. É cedo ainda pra gente namorar, não sei. Eu não tô ainda, não me sinto tão apegado, eu não sinto... Eu gosto de ficar contigo, mas eu não sinto que ainda é o momento pra gente namorar. Tô dizendo que eu não vou namorar contigo. Tô dizendo que no momento eu acho que é cedo ainda. Mas eu tô curtindo ficar contigo. Se continuar assim, provavelmente eu vou querer namorar, lógico. Se não, eu vou cair fora, mas... Tu é um cara bonito, consegue a mulher que tu quiser. Sempre exponha isso pra ele. Pra que ele sinta a necessidade de querer buscar o namoro contigo. E terceiro, você pode aprender mais sobre o sexo e deixar de louco na cama. Apesar de você comentar com as suas amigas e pegar experiências dela, você também pode aprender com um homem que treinou outros homens que sabe tudo o que deixa o homem louco na cama. Que sou eu, né? Eu criei um material onde eu explico quais são as coisas que mais deixam o homem louco na cama. O jeito de fazer boquete, onde o ponto G é verdadeiro do homem. Tudo isso eu revelo nesse meu material. Pra você ter acesso a esse material, é simples, tá? É só clicar na descrição do vídeo ou no link que tá ali nos comentários. Que aí você tem acesso imediato a esse material e pode assistir todas as videoaulas te ensinando como deixar o homem louco na cama e fazendo ele ter vários tipos de orgasmo. É só clicar ali agora se você quiser ser considerada a melhor na cama na vida do homem. Um beijo e até o próximo vídeo.